Para, caralho! Cê quer ver essa porra, véi? Porra! 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 Meir! Get up, get up, get up, get up now Get up, get up, get up Cause I'm coming with you And I'm gonna make it through to you Get up, get up Meir! Meir! Porra! 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 Meir! 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 Meir Porra! Meir! O que é isso? É 37 anos, caralho!